Música Nós já estamos como igreja há algum tempo estudando o livro de Salmos. Começamos pelo fim. Nós começamos com o Salmo 125, fomos até o Salmo 150, então depois começamos desde o Salmo número 1 e já estamos no Salmo número 11 que vamos estudar hoje. Muitas vezes a gente tem uma noção básica sobre o Salmo, sobre o livro dos Salmos, que ele é composto de cinco livros, que todos os Salmos que existem nas nossas Bíblias foram músicas que foram escritas para a nação de Israel para serem cantadas em épocas especiais ou em momentos normais da vida da nação de Israel, do povo de Israel. Era o inário deles que eles tinham naquela época. Tinha Salmos para festas e determinadas festas, determinadas situações das festas. E quando a gente sabe desses detalhes e conhecemos alguns Salmos, por exemplo, o Salmo número 1, o Salmo 23, são Salmos mais conhecidos. Algumas vezes nós temos em muitas casas, na entrada das casas, um suporte que tem a Bíblia aberta no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Mas quando nós vamos para esses Salmos, abrimos os Salmos e lemos da forma que nós estamos fazendo e fizemos uma leitura, parece que algumas coisas não têm significado. Parece que fica um pouco fora de sentido. Talvez a gente pega um versículo, Ah, esse versículo falou comigo. Eu estou colocando normalmente versículos desses Salmos naqueles stories do Facebook. Algumas vezes é tranquilo você colocar cada dia um ou dois versículos em sequência. Mas outras vezes não dá para isolar o versículo e colocar ali, porque talvez alguém vai pensar que é uma indireta que a gente está dando, ou o Salmos parece que é muito pesado. E fora do contexto, a gente não entende o significado dele. O porquê foi escrito. Ou, de repente, a gente pergunta por que esse tipo de texto está nas Escrituras. Algumas vezes é um debate, como hoje o Salmo número 11 tem. Ele tem umas palavras de alguém que sofria pressão, que não dava um bom conselho. Então eu convido você a estudarmos juntos o Salmo 11. É um Salmo muito contextualizado. É um Salmo muito relevante para o nosso contexto, nossa história de vida. Nós estivemos estudando alguns Salmos que parece que foram escritos para hoje. Quando Davi falava sobre a crise do cancelamento, a crise do desânimo, a crise da estafa, a crise da exaustão. Então parece que são Salmos escritos para nós hoje. Por quê? O ser humano não mudou. A tecnologia, o contexto social, a forma de governo, a forma de política mudaram. Mas o ser humano ainda continua da mesma forma. Ou se alegrando no relacionamento com Deus, ou em desespero pela falta de Deus na sua vida. E mesmo assim, se alegrando no relacionamento com Deus, algumas vezes o ser humano, que depende, que confia em Deus, passa por situações de desespero. Que muitas vezes, como nós estudamos o Salmo anterior, parece que Deus está distante. Parece que Deus não vê a maldade que está reinando. Eu convido você, então, a estudarmos o Salmo número 11. Nós estudamos o último Salmo, o Salmo número 10, que falava que será que Deus está presente, será que Deus está atento à operação do mal através do coração do homem perverso? E nós vimos que o homem perverso até prospera. Nós vimos como que ele age em busca de destruir a vida de pessoas que não fizeram nada para ele. E nós descobrimos com Davi que Deus está presente e Deus está atento. Então Davi renova sua confiança em Deus e espera em Deus e não toma nenhum outro caminho que é se afastar de Deus. Pelo contrário, ele se apega mais ainda em Deus. Hoje nós vamos dar a continuidade nesses Salmos, nessa sequência que nós temos, no Salmo número 11. E a pergunta hoje é que diante dessas circunstâncias da operação do mal em nosso meio, o que pode fazer o justo? Em primeiro lugar, nós temos que definir o que é o justo. Porque a Bíblia fala que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. Em Adão, toda a humanidade se tornou pecadora, herdou a natureza pecaminosa. O nosso coração é mau. Nós não podemos confiar nele. Então, por que a Bíblia, algumas vezes, chama alguns de justo? Justo é aquela pessoa que reconhece o seu estado de pecaminosidade, reconhece a diferença que está entre Deus e ele, reconhece que ele está em estado de rebeldia contra Deus, reconhece que a ira de Deus está sobre ele, que ele não merece nada de Deus. E ao reconhecer isso, ele olha para Deus e percebe que Deus está oferecendo reconciliação, está oferecendo perdão, através da fé e através do arrependimento. Então, essa pessoa pede por misericórdia a Deus. Não vai se defender diante de Deus. Ela pede misericórdia. E ao mesmo tempo, ela desfruta, nesse momento, da graça de Deus. Deus não dá aquilo que ela merece e Deus dá aquilo que ela não merece. Eu acho que eu falei errado. Deus não dá aquilo que ela merece e Deus dá aquilo que ela não merece. Então, ela passa a desfrutar de um relacionamento, do perdão, de uma visão, de um entendimento, de uma compreensão. E ela passa a depender, ela passa a meditar na palavra de Deus e estabelece a vontade de Deus na sua vida. Deus se torna tudo para ela, mesmo independente de situações terríveis que ela vai enfrentar aqui. Deus se torna o seu refúgio, o lugar de proteção. Ela não vai buscar auxílio em mais nada. E ela se firma na rocha, que é Deus. E apesar de todos os ventos, ela não foge, ela não se abala. E ela cumpre uma missão, descobrindo qual é a vontade de Deus na sua vida, para a sua vida aqui na Terra. Esse é o justo. É uma pessoa que, pela fé, pela confiança que Deus a perdoou, e futuramente, esse perdão será possível através da obra de Jesus Cristo, por causa disso, dessa confiança, Deus declara, bate o martelo, declarando essa pessoa justo. Então nós vemos pessoas iguais a nós em toda a história humana, ou talvez em algumas situações, fazendo coisas piores do que nós já fizemos, ou vamos fazer, que reconheceram esse estado, e confiaram em Deus, pediram perdão, e confiaram na obra de Jesus. Então Deus as declara justos, porque Deus as coloca em Cristo, e Cristo ele é o justo. Então a partir de agora, a partir desse momento, Deus olha para Cristo, e quem estiver em Cristo, é então considerado justo. Parece uma grande injustiça. Parece que Deus tem os seus privilegiados. Não. Não importa quem foi, o que ela fez, o que deixou de fazer. Se ela creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, Cristo recebeu a ira de Deus, Cristo foi punido. Mas, eu estou adiantando muito daquilo que é a mensagem da Bíblia, que é o centro da mensagem cristã. Mas por causa dessa palavra, o que pode fazer o justo? O justo é aquele que confia, que depende de Deus. Diante dessa opressão que nós temos no dia a dia, essas perseguições, essa cultura do declínio, que parece que esse mundo aqui ficou uma grande tribulação, não somente por sofrimentos físicos, mas uma tribulação sobre a opressão moral, mental. Nós estamos vivendo dias difíceis. E o versículo 3 do Salmo 11, ele fala o seguinte, os alicerces ruíram, o que pode fazer o justo? Alguns homens vão falar isso para Davi. Davi, os alicerces ruíram, acabou tudo. Seu filho bagunçou tudo. O reino já não era mais o que era. O reino já não vai cumprir a sua missão que Deus estabeleceu. Não adianta mais nada. Os alicerces ruíram. O que você pode fazer, Davi? O que nós podemos fazer nesse momento? Homens, conselheiros, leais a Davi, homens, muitos deles, os quais Davi os restaurou de uma vida difícil, que amavam Davi sobre todas as coisas. Eles vão dar, entre aspas, bons conselhos para Davi. e nós temos que perguntar e vamos estudar nesse salmo. Será que nós devemos reagir diante de bons conselhos? A tese de hoje, a mensagem, o tópico de hoje seria isso. A visão acima do sol nos dá discernimento diante de bons conselhos em meio à crise. Davi estava enfrentando a crise, nós estamos enfrentando crise e nós vamos receber conselhos. E muitas vezes, de pessoas que nos amam, que querem o nosso bem. Esses, entre aspas, bons conselhos precisam ser entendidos corretamente para nós, por nós. E só vamos entender corretamente se nós tivermos uma visão acima do sol. Essa linguagem acima do sol é uma linguagem que o rei Salomão desenvolveu no livro de Eclesiastes. Ele fala que debaixo do sol, todo esforço, todo empreendimento, toda construção, todo prazer, toda alegria em desfrutar de um grande banquete, debaixo do sol, na visão humana, considerando essas coisas como um fim em si próprio, é vaidade. E vaidade de vaidade é tudo vaidade. Por isso, Salomão fala que a vida aqui, se não considerarmos ela na perspectiva de Deus, é como correr atrás do vento. E Salomão nos orienta então a sairmos dessa perspectiva humana e entrarmos numa dimensão de considerarmos a nossa vida e tudo o que nós fazemos na perspectiva divina. Então ele chega a conclusões muito estranhas. Ele fala que é melhor ir para uma casa onde há um funeral do que para uma casa onde há banquete. porque na casa que tem funeral nós consideraremos a vida, saberemos que ela é breve, ela é frágil, ela é corruptível. E na casa onde tem um banquete nós seremos anestesiados e acharemos que a vida sempre será dessa forma e não nos prepararemos, não usaremos a vida de forma correta. Por quê? Somente teremos essa capacidade quando tivermos uma visão acima do sol. Então olha essa frase, a visão acima do sol nos dá discernimento, nos dá entendimento para avaliarmos bons conselhos de pessoas que nos amam, de que querem o bem para nós. Em meio à crise, especialmente em meio à crise. Quando enfrentamos crise nós queremos ser ajudados, procuramos ajuda. Procuramos muitas vezes até profissionais. Pagamos até caro por isso. E somos em alguns casos anestesiados, encorajados, somos temos uma energia para viver um próximo dia, mas muitas vezes nós saímos do caminho ou da estrada em que Deus nos colocou como missão. Algumas vezes na Bíblia nós vemos que pessoas foram aconselhadas ou foram dirigidas por Deus para sair. Jesus Cristo no início do seu ministério ele pregou nas sinagogas e as pessoas queriam matar ele por alguma coisa que ele falava a respeito dele e ele escapava ele fugia. Paulo escapou por uma cesta de uma cidade desceram ele num muro assim segurado com cordas e colocaram numa cesta até uma situação cômica de ver Paulo ali descendo aquela angústia assim e tal ele não enxergando direito. Nós temos algumas escapadas tem momentos que é necessário sair fugir tem momentos que o fugir é um grande erro Jonas recebeu uma ordem de Deus confiou no seu coração nos seus naquilo que está plantado seu coração e tentou fugir da presença de Deus você conhece a história sabe quanto que ele desperdiçou dinheiro perdeu as suas roupas porque foi engolido por um grande peixe foi estragado a sua pele ficou ruim e perdeu e levou os marinheiros daquele navio a correr em perigo a sua vida e perdeu muitos bens daquele navio nós temos conselheiros de Jó dando bons conselhos mas provocando uma angústia muito grande ainda mais em Jó porque eram conselhos que envolviam até a pessoa de Deus algumas lógicas espirituais mas não vinham de Deus nós temos a própria mulher de Jó aconselhando ele a dar um fim naquele sofrimento bastava ele amaldiçoar a Deus e tudo aquilo ia terminar bons conselhos aparecem para nossas vidas a todo instante a todo momento e principalmente em momentos de crise mas nós temos que ter muito cuidado vamos aprender com Davi hoje vamos olhar esse salmo 11 e descobrir como Davi tratou isso e esse salmo 11 parece que é um texto muito simples mas tem verdades aqui que não dá para a gente explorar todas as verdades num pequeno estudo como hoje vamos começar então olha o que Davi faz já no começo ele vai falar do conselho abaixo do sol Davi começa esse salmo falando já de frente para algumas pessoas os seus amigos os seus generais os seus líderes ali que estavam com ele possivelmente é aquele momento em que talvez algum inimigo está levantando uma guerra que não tem mais saída não tem mais jeito e a única solução talvez seria fugir e Davi está resistindo a isso ele está querendo manter o seu posto porque ele foi escolhido por Deus para governar para estar diante da nação de Israel ele já tinha demonstrado essa atitude de coragem de compromisso com Deus quando enfrentou Golias e aqui parece que algum momento na sua história um momento em que várias coisas graves já tinham acontecido parecia que não havia solução então esses amigos companheiros de guerras de lutas chegam a dizer algumas palavras para Davi e Davi começa o seu salmo dizendo o seguinte no Senhor eu me refugio por que então vocês me dizem em primeiro lugar Davi já já coloca a sua tese a sua posição a sua forma de encarar a vida diante de pressão Davi buscava refúgio na pessoa de Deus ele não buscava atalhos ele tinha amigos conselheiros que ele considerava dar valor mas em último lugar era Deus que tinha a palavra final ele buscava sempre a Deus em primeiro lugar a palavra de Deus aquilo que Deus já tinha revelado até aquele momento através das escrituras de Moisés é muito interessante quando a gente não acrescenta a palavra coisas contemporâneas Davi demonstra primeiro lugar o que estabelece na minha vida Deus é o meu refúgio aquele que me protege que protege a minha mente o meu coração Jesus Cristo demonstrou isso naquele momento que foi tentado por Satanás todas as vezes Satanás até dava conselhos para Jesus usando a própria palavra de Deus Jesus usava a própria palavra de Deus para rebater isso e perceber que havia manipulação da palavra quanta manipulação da palavra de Deus nós temos hoje em dia e que essa manipulação aconselham a nós a atualizarmos a palavra de Deus a vivermos um comportamento diferente a manipular as ideias que nós aprendemos os princípios que nós aprendemos da palavra de Deus então Davi está mostrando a sua dedicação o seu foco no Senhor eu me refugio e aí ele fala por que então vocês me dizem por que vocês estão me dizendo isso ele está falando para os amigos que estão ao redor dele e esses amigos diziam para Davi o seguinte foi para os montes Davi como um pássaro em outras palavras eles estavam com medo Davi também estava com medo e o medo nos leva a procurar ajuda o medo faz com que a gente talvez chegue à conclusão de que em quem nós estamos confiando até aquele momento não vai nos ajudar e o medo então cega os nossos olhos e esses amigos de Davi falam Davi dá no pé fuja como um pássaro vai embora vamos embora daqui vamos nos salvar e nesses conselhos nós vamos descobrir algumas coisas que realmente batem na gente elas mexem conosco vamos ver o versículo então versículo 2 esse conselho abaixo do sol pessoas que não tinham chamado não tinham passado por experiências que Davi tinha passado eram inteligentes conheciam situações conheciam exemplos de outras pessoas de outras batalhas de outros reis como eles escaparam e estão colocando esse conhecimento secular para conciliar Davi Davi fala eu confio no Senhor então por que vocês estão me dizendo saia correndo como um pássaro e Davi continua dizendo o que eles estão falando para ele os perversos Davi preparam seus arcos eles estão construindo arcos Davi olha preste atenção saia correndo agora porque eles estão preparando eles estão construindo eles estão lapidando seus arcos ali e tal eles estão montando guerra eles estão construindo material para guerrear com você estão preparando tudo aquilo que pode te matar te destruir e não somente isso depois ó Davi agora eles colocam as flechas nas cordas antes eles estavam construindo agora já estão esticando as flechas na corda e somente um pássaro consegue em alguns casos por causa do seu voo rápido escapar dessas flechas um animal já não conseguiria então ele já escolhe o melhor animal para simbolizar como Davi deveria fugir Davi eles estão construindo as armas Davi agora eles estão colocando os arcos já esticando as flechas e esses homens ainda falam para Davi das sombras isso é você nem sabe de onde eles estão eles estão planejando emboscado das sombras eles atiram contra os que tem coração íntegro olha que coisa interessante aqui eles falam que o mal o perverso ele cria ele se coloca emboscada e quando você está indo das sombras você não vê da onde veio a flecha e é assim que eles vão agir Davi se você não fugir agora você não escapa se você não fugir como um pássaro você não vai escapar então ao mesmo tempo que eles mostram o terror que eles estão enfrentando o medo que eles estão enfrentando eles para convencer Davi usam a expressão final desse versículo das sombras eles atiram contra os que tem coração íntegro eles estão querendo provocar Davi aqui Davi você não merece isso você é tão bonzinho você é um cara legal então Davi fuja eles tentam colocar Davi aquela ideia de que ele merece ter paz ele merece fugir ele tem que cuidar de si mesmo ele tem que amar a si próprio preservar a si próprio eles estão querendo que Davi saia da sua posição como rei de governador Davi não importa se outras pessoas vão ser prejudicadas ou não fuja você é tão legal Davi você é tão bom Deus não vai se importar por isso Davi Deus vai compreender só que algumas vezes quando a gente tem uma missão Deus nos colocou numa posição algumas vezes é necessário nós sairmos fugirmos de uma briga fugirmos de uma contenda saímos como Jesus saiu como Paulo fugiu agora outras vezes é necessário nós mantermos a nossa posição porque foi aí que Deus nos colocou então muitas vezes o medo o desânimo a falta de recurso pode nos nos colocar numa situação que a gente pode olhar pra nós eu não mereço isso eu sou tão bom diante de Deus olha minha história diante de Deus olha o que eu fiz eu guerrei eu uni as nações eu trouxe tabernáculo então a nossa história com Deus faz com que a gente tenha que sair pra preservar a nós mas é justamente ali que Deus quer nos colocar um fato na história de Paulo Paulo chegou na cidade de Corinto uma cidade muito grande portuária com muita idolatria muito pecado e ele começava ele estava sozinho ele teve que fugir de uma outra cidade ele chegou ali os amigos dele tinham ficado na cidade anterior e começou a pregar o evangelho muita oposição nenhum judeu se convertia então a oposição era tanto de judeus como de gentios a mensagem do evangelho não era aceita e Paulo queria ir embora queria fugir né tá perdendo tempo ali ninguém quer olha que razão mais mais real pra de repente sair dali e até que a noite numa visão Jesus Cristo chega pra Paulo e fala Paulo eu tenho muitos daqueles que são meus aqui nessa cidade muitos daqueles que vão ouvir a sua palavra e vão se converter fica aqui eu estou contigo então é natural nós olharmos pra nós pra nossa vida pra nosso sustento e acharmos que então temos que fugir e sair não ter resultado dificuldades opressão você trabalha muito tempo e não colhe esse resultado então quando olhamos para a vida abaixo do sol realmente vamos encontrar mil e uma razões pra fugirmos como um pássaro e os soldados aqui os amigos de Davi usam essa questão eles vão atirar em pessoas que tem um coração íntegro diante de Deus não deixa Davi isso acontecer e eles até falam Davi os alicerces ruíram tudo aquilo que era de valor tudo aquilo que era estrutura política teocrática tudo aquilo que era o reino caiu tudo não dá mais pra recuperar não tem mais jeito o que pode fazer o justo isso é Davi o que novamente eles levam Davi colocam Davi no pedestal como justo o que você pode fazer Davi não tem mais jeito é bobeira permanecer aqui Davi sabia que ele ele era justo porque Deus o justificou mas ele também sabia que ele era igual a qualquer outra pessoa ou até pior do que muitas pessoas ele conhecia o seu coração ele conhecia a sua natureza então ele não caia nessa conversa do elogio do engrandecimento para achar razões para atender o fugir então esse conselho abaixo de sol dos amigos de Davi como a gente tem discernimento eu acho que poucos de nós teríamos o discernimento que Davi teve ao ouvir essas palavras dizendo os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas das sombras eles atiram com o que tem coração íntegro os alicerces ruíram Davi o que pode fazer você não tem mais jeito vai embora e aí no versículo 4 nós vemos essa visão acima do sol o conselho abaixo do sol e agora Davi vai mostrar para nós que ele não era um cara especial ele não era diferente de nós mas porque ele conseguia ter esse discernimento porque ele ouviu aquelas palavras no meio da crise no meio de medo no meio de pavor no meio de ameaças e os próprios amigos aconselhando ele porque ele conseguia então ter discernimento e manter a sua posição saber aquilo que Deus queria para a sua vida porque ele buscava naquele momento em muitos momentos da sua vida ele cultivava em sua vida uma visão acima do sol olha o que ele fala o senhor porém isto é contrário daquilo que vocês dizem que os inimigos estão fazendo isso o senhor porém está em seu santo templo Deus não saiu de lá Deus não tirou férias ele está em santidade Deus está firme imutável soberano e olha mais o que Davi fala o senhor governa não nos céus mas o senhor governa dos céus ele governa tudo tudo está sobre o seu controle nada escapa a sua ciência olha o que ele fala a respeito disso Deus o senhor observa todos com atenção e examina cada pessoa na terra Deus está sabendo disso muito mais do que nós nós estamos ouvindo ruídos rumores boatos notícias muitas vezes não sabemos o que é falso o que é verdadeiro não sabemos a dimensão mas as ameaças estão ali mas Deus ele observa todos com atenção Davi salienta o atributo de Deus da sua onisciência ele é soberano está lá no templo e ele governa ele é Deus e ele é rei rei soberano sobre todas as coisas e Deus é onisciente não somente ele vê de longe mas ele vê cada um e não somente aquilo que a pessoa está fazendo mas Deus examina a ideia de perscrutar lá o coração saber a motivação saber a intenção daquela pessoa isso que é o mais difícil muitas vezes pessoas como os amigos Davi vem nos agradar vem nos elogiar nos colocam lá em cima a gente gosta diz vem nos honrar vem nos presentear mas algumas vezes esses atos tem uma intenção maligna por trás de nós satanás prometeu muitas coisas para Jesus olha todos os impérios dessa terra eu vou te dar porque você vai precisar passar pela cruz é só se prostrar dentro de mim dois segundos aí e eu te dou tudo você não vai precisar passar pela cruz quer conselho mais satânico do que esse então Davi mostrou aqui que a gente consegue ter discernimento diante de conselhos em meio à crise se nós cultivarmos uma visão acima do sol e quando temos essa visão quem que nós vamos encontrar nós vamos ver Deus nós vamos ver Deus assentado em seu santo templo não há maldade lá não há não há corrupção ele consegue ver em santidade e o senhor governa de lá todas as coisas do universo ele observa tudo que está acontecendo ele observa o meu comportamento e o comportamento das pessoas mas não somente o comportamento ele observa o meu interior minha mente meu coração e também de todas as pessoas mesmo que estejam querendo enganar olha o que mais Davi fala a respeito de como nós podemos ter discernimento cultivando a visão acima do sol ele fala o senhor põe a prova tanto o justo como o perverso eu não escapo também da avaliação de Deus eu não estou imune Deus me põe a prova para ver se eu tenho o caráter de Cristo de Deus desenvolvido em mim e ele põe a prova tanto o justo como o perverso eu também estou diante da avaliação de Deus não é somente porque Deus me declarou justo porque eu pedi perdão pedi clemência pedir misericórdia e ele me declarou justo eu estou justificado tenho meus pecados perdoados que eu não vou ser avaliado por Deus e não vou ser disciplinado se estiver agindo de forma incorreta e pelo contrário a avaliação a prova que o justo passa na maior parte das vezes enquanto nessa vida é mais dura é mais intensa é mais profunda do que o incrédulo do que o perverso e aí Deus também fala ele odeia quem ama a violência Deus odeia quem ama a violência tanto no retornar com violência mas também quem tem o prazer na violência e algumas vezes como nós vimos no salmo número 10 mesmo nós sendo justos ainda temos um pouco de prazer na violência aí talvez eu possa pensar mas eu nunca bati nunca estendi a mão contra alguém hoje em dia é muito fácil nós sermos violentos com as nossas palavras nós destruímos relacionamentos nós provocamos intrigas até entre pessoas da mesma igreja da própria família algumas vezes nós dividimos relacionamentos inventando até falando a verdade para somente provocar inimizade para tirar a alegria e a paz isso é uma violência na maior parte das vezes isso dói mais do que um tapa do que até um tiro e causa sequelas por toda a vida e alguns ainda não vão conseguir perdoar essa violência então eu tenho uma visão Davi tem uma visão acima do sol reconhecendo quem ele realmente é eu sou justo mas eu estou sobre a prova de Deus o fato de Deus ser justo não tem imunidade de tomar atitudes que são erradas e contrárias a palavra de Deus então Deus está me avaliando também eu tenho que saber que eu tenho que prestar contas para ele Deus me avalia da mesma forma e de forma mais intensa talvez que até é o próprio perverso e Deus odeia quem ama quem se deleita quem gosta quem busca quem se dedica à violência e aí Davi fala a respeito do futuro que é algo que deve nortear porque que nós devemos cultivar uma visão acima do sol Davi fala que um dia o homem deseja sempre um mundo melhor um mundo de paz onde o mundo não existe mais onde não há mais maldade violência e Deus vai atender o desejo de toda a humanidade e olha a forma que Deus vai purificar a terra Deus fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos e com ventos abrasadores os castigará mas as grandes questões da filosofia os questionamentos dos homens que pensam um pouco mais eles sempre falam se Deus é bom porque o mal existe o homem escolheu o caminho do mal e Deus sabe que como sendo ele sendo bom intrinsecamente na sua essência ele tem que eliminar o mal e no seu planejamento Deus vai eliminar o mal ele já começou revelando nas escrituras como ele vai fazer isso ele enviou o seu filho Jesus para receber toda a sua ira para que aquele que crê não receba a ira dele e hoje ele está anunciando a toda e qualquer pessoa para que creia em Jesus para que não possa sofrer as consequências da purificação que Deus vai fazer no futuro Deus vai eliminar o mal a coisa mais triste que apesar de Deus ter anunciado enviado Jesus estar anunciando que a fé em Jesus elimina o homem de enfrentar a ira de Deus o homem dispensa Deus no salmo número 10 nós vimos 4 vezes o homem não coloca Deus nos seus planos dispensa Deus e até fala que Deus não se importa Deus não quer nem saber do que ele faz mas a longaminidade de Deus cria esse tempo estabelece esse tempo para que o homem ouça a palavra e se arrependa e creia em Jesus porque esse dia o dia da ira de Deus vai chegar sobre a terra o dia da ira da vingança de Deus vai chegar sobre a terra Deus está se contendo ele já despejou é só a ira sobre o filho dele mas para aqueles que ainda não creram ou rejeitam ou difamam Deus ou querem viver uma vida dependente de Deus a ira de Deus permanece e aqui tanto em Davi no salmo mas também nos profetas do antigo testamento e do novo testamento nós vemos como será o derramamento da ira de Deus será mais ou menos dessa forma aqui que Davi está falando nesse versículo 6 a condenação purificadora essa é uma consolação para nós que cremos em Deus que um dia ele vai eliminar o mal mas é um anúncio de algo terrível de que a humanidade vai sofrer que não precisaria sofrer Deus fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos e com ventos abrasadores os castigará é isso que o livro de Apocalipse fala sobre a grande tribulação em que Deus vai eliminar o mal e aquelas pessoas que amam o mal mas também Deus tem uma Davi tem uma palavra de consolação que o mal vai ser destruído que nós vamos viver para sempre com Deus mas a consolação ela tem um detalhe extravagante é que além da gente viver sem a presença do mal nós vamos ter Deus como templo como sol como pessoa em nosso meio Jesus Cristo vai habitar definitivamente em nosso meio veja aqui o versículo 7 pois o Senhor é justo aqui Davi está falando o homem quer viver uma vida separada independente a parte de Deus Deus é justo vai dar aquilo que o homem quer ele vai colocar o homem no lugar que ele não vai ter Deus só que não há mais chance quando o homem conhecer esse lugar e saber o que é Deus que realmente Deus existe não haverá mais oportunidade para mudar Deus recompensa o homem Deus paga como salário aquilo que o homem fez para merecer pois o Senhor é justo e ele ama a justiça Deus ama a justiça e ele não ama a violência Deus odeia quem ama a violência e ele ama a justiça no final a música que será cantada quando Deus consumar toda a história e abrir a eternidade para nós será aquela música do livro de Apocalipse grandes são justos e verdadeiros os seus caminhos até aquele momento até os anjos as pessoas que foram mortas martirizadas durante o livro de Apocalipse estão assim não indignadas mas incomodadas que parece que Deus não está fazendo nada mas depois o que Deus faz ele completa o tapete da história ele vira o tapete a gente vai ver uma obra fantástica bonita demais e não vai sobrar outra coisa para nós fazermos do que cantar que grandes são justos e verdadeiros os caminhos do Senhor versículo 7 fala que pois o Senhor é justo e ama a justiça consequentemente qualquer injustiça e qualquer violência ele odeia então ele não somente odeia as ações ele passa a agir com ódio sobre aquela pessoa que pratica agora muitas vezes nós pensamos que ódio é sentimento aquela pessoa ficou brava de renta não ódio é ação ódio é uma revolução é quando tomamos uma injeção e essa injeção cria antibióticos para ir atrás daquele invasor no nosso corpo que está prejudicando nosso corpo vai lá e domina e destrói esse é o ódio de Deus ele é santo na sua essência não surge simplesmente uma emoção nele que faz com que ele de forma birrenta combata não a sua essência impede a convivência dele com o mal e versículo 7 lendo de novo pois o Senhor é justo e ama a justiça os íntegros verão sua face o Senhor é justo e ama a justiça por isso Deus sacrificou o seu filho Jesus para que nós pudéssemos ter a justiça de Cristo em nós e ele pegou a injustiça que havia em nós e derramou sobre Jesus e consequentemente a sua ira afetou e destruiu Jesus ali na cruz os íntegros verão sua face que consolação termina esse salmo aquela pessoa que consegue diante da crise ter uma visão acima do céu consegue ter discernimento a respeito de bons conselhos de boas ideias de frases de efeito quantas frases de efeito nós temos hoje nas mídias sociais e nós copiamos e colamos achamos que esse é o caminho mas elas muitas vezes contradizem a justiça de Deus não tem nada a ver elas promovem orgulho promovem soberba promovem vingança elas não tem nada a ver com a justiça de Deus e os íntegros essas pessoas que tem esse coração transformado que reconhecem meditam na palavra de Deus são transformados pela visão do alto visão acima do sol esses íntegros verão a face de Deus a ideia aqui é terão intimidade é interessante que quando pecamos ou fazemos alguma coisa errada a primeira coisa é abaixar a cabeça e a ideia é que nós teremos a cabeça erguida não por soberba mas contemplaremos a face de Deus e sorriremos sem medo sem terror então o que Davi está falando aqui os inimigos estão construindo flechas estão armando essas flechas ok então eu faria alguma coisa para escapar desses inimigos mas como escaparei de Deus o que eu prefiro enfrentar até a morte manter a minha posição contar com Deus contar com o refúgio de Deus ou prefiro então enfrentar a ira de Deus no futuro então Davi teve discernimento para avaliar aqueles bons conselhos porque ele tinha uma visão acima do alto é isso que nós vimos hoje no salmo 11 talvez leia de novo novamente para você agora captar o desenvolvimento da mensagem ver quando que é que os soldados estão falando e quando é que Davi está falando então o que nós aprendemos hoje que a visão acima do sol essa visão contemplando a Deus nos dá discernimento entendimento diante de bons conselhos no momento de crise quando passarmos por um momento de crise muitas pessoas vão tentar nos ajudar vão achar vão falar que nós somos o cara nós somos bons nós somos não merecemos isso é injusto o que está acontecendo conosco a crise é muito perigosa porque se não tivermos discernimento vindo da visão acima do sol nós podemos cair na lábia dos bons conselhos mesmo que essas pessoas sejam boas mesmo que essas pessoas estejam querendo o nosso bem que nós podemos aprender então e refletir sobre isso que estudamos hoje eu não devo ser otimista inconsequente Davi não estava querendo ser otimista não vou ficar aqui não vou fugir não eu sou o cara eu tenho estratégia eu sei como guerrear eu tenho força não não devemos ser otimista inconsequente mas um conhecedor de Deus e de sua justiça quando conhecemos verdadeiramente a Deus e a justiça de Deus nós saberemos claramente qual é o momento para sair e qual é o momento de ficar porque nós estaremos pensando acima do sol e nas consequências futuras não há ninguém comparável a Deus em quem eu possa recorrer entre a visão acima do sol e a visão abaixo do sol mesmo que o terror estiver diante de você não há ninguém comparável a Deus em que nós possamos recorrer por isso Davi começa o salmo dizendo no Senhor eu me refugio eu estou protegido não somente aqui como também lá no futuro porque eu amo a justiça e ele ama a justiça também Deus é meu refúgio em toda e qualquer situação a minha alma está segura em Deus o final da história dos servos do Senhor é vitorioso e o final da história triunfante dos perversos triunfantes aqui prosperam o final deles é terrível é ranger de dentes é sofrimento é angústia é medo por uma eternidade nunca 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 devo fugir seguindo bons conselhos ou nunca devo ficar seguindo bons conselhos eu tenho que buscar uma visão que está acima do sol Davi fazendo isso ele errou muitas vezes mas ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus que Deus nos abençoe que Deus nos auxilie fale ao nosso coração que nós sejamos levados pelo Espírito Santo a buscar uma visão acima do sol e aí termos entendimento clareza para vivermos uma vida que agrada ao Senhor que Deus te abençoe vamos orar Senhor eu te agradeço por tudo o que o Senhor tem ensinado através do livro de Salmos agradeço pelo exemplo de Davi como um homem segundo o seu coração mas um homem muito semelhante a nós pecador de natureza pecaminosa igual a nós que viveu esses momentos na tua presença e pôde nos ajudar a entender como viver uma vida alegre feliz e que agrada ao Senhor que ama a justiça esteja com cada um que participou dessa celebração que a tua palavra fale alto nos nossos corações que seja gravada pelo Espírito Santo para que a cada dia a cada momento nós possamos viver esse tipo de vida que agrada ao Senhor muito obrigado em nome de Jesus amém vamos cantar novamente um louvor ao Senhor que Deus te abençoe uma boa semana graça e paz que Deus te abençoe que Deus te abençoe e Deus te abençoe que Deus te abençoe e amém que Deus te abençoe